Muito bom dia, são oito e quatorze, estamos de volta, obrigado aí pela sua audiência, você que nos acompanha sempre aqui pela Folha FM, pela nossa página no Face, o nosso streaming aí na página oficial da Folha FM também, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje conversamos com o Renato da Mata, que é biólogo e professor da UEMF. Renato, no bloco anterior eu perguntava sobre essa questão da sua interpretação, da sua impressão de como você vê alguns colegas de trabalho seu, até mesmo na UEMF ou fora da UEMF, no âmbito geral da ciência, que negam e que buscam aí outros caminhos para não usar máscara, enfim, defender esse negacionismo aí. Então eu te pergunto novamente, gostaria de ouvir essa impressão sua. Bom, especificamente os colegas da UEMF, eu fico bastante impressionado, mal impressionado. Como é que uma pessoa que fez mestrado e doutorado, que aí são pelo menos seis anos de estudo, como é que essa pessoa que desenvolveu uma pesquisa experimental, como é que essa pessoa não acredita que existe um vírus no ar, que está super comprovado e que não usa uma máscara, por exemplo, quando sai na rua. Então a gente também tem a função de dar o exemplo. E isso, como você falou, Claudio, não é só lá na UEMF, isso está em tudo quanto é canto. Então eu tenho feito uma caminhada no final do dia aqui no meu bairro, eu moro aqui no Jóquim, e eu sou o único cara de máscara. É impressionante. Todos os colegas aí que eu acabei fazendo ao longo desse ano não usam máscara. Então esse negacionismo é muito forte. As pessoas simplesmente não acreditam e não querem acreditar. O ser humano, a gente tem essa coisa da racionalidade, o ser humano é um animal racional. Mas se a gente realmente fosse racional, do jeito que se coloca, a gente ia ser magrinho, a gente não ia fumar, a gente não ia beber, a gente não ia fazer nada disso. E a gente, obviamente, faz tudo isso. Então essa racionalidade é muito relativa. Então essa negação faz parte da nossa psicologia. E você combate isso divulgando ciência. Então dentro desse viés, a gente volta um pouco no que foi falado no primeiro bloco, só para deixar muito claro, porque isso é muito importante, o que me parece que o governo Bolsonaro apostou na imunização de rebanho sem vacina. Eles apostaram nisso. De repente foram contra a vacina porque a vacina vinha da China. E sempre houve uma preferência pela vacina que vinha da Inglaterra. Então a Inglaterra pode, a China não pode. Então apostaram numa imunização de rebanho, que é o quê? Que é quando você tem a população imunizada. O que significa isso? Significa que essa população já tem no sangue os anticorpos contra o vírus. E aí quando você entra em contato com o vírus, se você tem os anticorpos, aquele vírus é neutralizado rapidamente e você não pega a doença. E aí apostar na imunização de rebanho sem vacinação é você simplesmente colocar, as pessoas vão morrer. É você não levar, achar que isso não é importante. E foi isso, quer dizer, então, se você tem a vacina, você evita as mortes. Se você não tem a vacina, as pessoas vão morrer. Uma porcentagem de pessoas vai morrer, que pode beirar até 10% da população. Então apostaram muito alto numa coisa que é um absurdo. Então realmente foi um grande equívoco e parece que agora o presidente está dizendo que pode vacinar. Ele chegou até a declarar que se você tomasse uma determinada vacina, você ia virar jacaré. Porque tinha lá os efeitos colaterais, entendeu? Então, sabe, o presidente não pode falar isso. Um líder não pode falar esse tipo de coisa. Porque influencia muito as pessoas. Principalmente as pessoas que votaram nele. E eu acho que muito da reação dos meus colegas lá na UEMP, de não usar máscara, é em cima disso, quer dizer, se eu votei no cara, eu vou ter que seguir o que o cara está falando. E isso influencia muito a gente, porque como eu coloquei aqui nessa fala, essa racionalidade humana é muito relativa. Ok? Ok. Tem vários perguntas e comentários aqui, mas um, até por solidariedade humana, eu queria fazer aqui, foram os primeiros comentários. O Luciano Freitas, que comenta aqui, ele está acompanhando pelo streaming do Facebook. Orem pela minha mãe, que está internada, entubada com Covid-19, ela é a deficiência portuguesa. Luciano Freitas, cada um com a sua crença pessoal, mas a sua mãe está aí nas minhas orações e nas do programa. Quero cria, cada um da sua maneira. Um pensamento positivo do Cláudio, do Renato, de todo mundo que está aqui assistindo a gente. Certamente. E eu estou sendo informado aqui, por o Elton Abreu, lá da Petrobras da Barra, é o homem do petróleo lá, sabe tudo de petróleo, é muito antenado com as mídias sociais, que está ocorrendo nesse presente momento. Cadê? Aqui, achei. Não, não é nem o Elton, não. Perdão, Arnaldo Garcia, seu colega radialista, não é Guilherme? A Polícia Federal faz uma operação contra fraude do recebimento de auxílio emergencial no estado do Rio de Janeiro. Os agentes estão na rua para cumprir 12 mandatos de prisão. As equipes estão na cidade de Cabo Frio, de Guava Grande, região dos Lagos e Campos dos Boita Casas, no Norte Dominense. Essa operação é desdobramento de uma outra que acontece simultaneamente no Mato Grosso. A gente que quer lucrar com isso, realmente é provar a culpa, concluir o inquérito, o Ministério Público formular denúncia, a justiça tornar réu, julgar e condenar no máximo rigor possível. Dito isso, Renato, os temas prepautados para esse bloco são as novas variantes do vírus, o ritmo lento de vacinação e a necessidade de restrição a qual o senhor falou no bloco anterior. Você é um biólogo, é um cientista, o senhor da UEMF, as novas variantes, porque eu perguntei ontem aqui, quem está na ponta ali, também pessoas da ciência, a Patrícia Meirelles e ao Vitor Carneiro, médico do CCC, e ambos confirmaram, o Nélio Artil também disse isso, especialistas do mundo todo, estou dizendo, sobretudo brasileiros. O Brasil, você tem primeiro uma variante sul-africana, depois uma variante britânica e depois três brasileiras. A P1, que parece que nasceu em Manaus, a P2, que nasce no Rio, e a N9 no Nordeste. E todos os especialistas, inclusive, vou repetir aqui, os médicos do CCC que vieram aqui ontem, destacaram, o Nélio Artilio também, médico infectologista, que são variantes que trazem comportamentos epidemiológicos e clínicos completamente diferentes da primeira onda do ano passado. eu queria que você falasse um pouco sobre essas variantes. Ok, Luiz, as variantes realmente são extremamente preocupantes, e a vacinação lenta só atrapalha o processo. E também, amarrando um pouco o que a gente falou no primeiro bloco, a questão do Brasil ser o epicentro do mundo hoje, que significa que aqui é onde tem mais gente morrendo e mais gente com o vírus. Então, o que acontece? quando você tem muito vírus e muita gente, a probabilidade de novas variantes aparecerem aumenta. Então, o que são essas variantes, afinal de contas? O nome diz bastante. Então, todo organismo que tem até uma discussão se vírus é vivo ou não, mas no caso aqui a gente pode considerar como se ele fosse um organismo vivo, todo organismo vivo, ele no momento que se divide, e no caso do vírus, na realidade, quem faz a replicação são as nossas células, então ele infecta as nossas células, e as nossas células criam novos vírus, duplicam, multiplicam aquele vírus várias vezes. Nesse processo, você tem a multiplicação do que a gente chama do material genético, e essa multiplicação não é perfeita, então pequenas alterações vão surgindo, então vão saindo vírus das nossas células que têm pequenas variações gênicas, e essas variações vão se refletir em proteínas, moléculas na superfície do vírus que ficam diferentes, e algumas dessas, é um processo totalmente por acaso, pode fazer com que esse vírus fique mais infectivo, e foi justamente isso que aconteceu com a P1, por exemplo, então a P1, ela é a variante que apareceu em Manaus, e ela tem uma grande capacidade de infecção, então obviamente que se você tem uma variante que infecta mais, o problema aumenta, como é que você soluciona isso? então você tem que acabar com esse vírus circulando, e você só vai fazer isso a partir do momento que você vacinar todo mundo, então isso está intimamente relacionado à velocidade de vacinação, então quanto mais rápido você conseguir vacinar a população, você cobre, faz isso em um tempo menor, menos variantes você vai ter, basicamente isso, se você demora muito, e aí voltamos de novo a hipótese de trabalho do governo Bolsonaro, que era imunização de rebanho com morte, você vai ter o vírus infectando as pessoas durante o longo período, a chance de surgirem novas variantes é enorme, inclusive a variante pode ficar tão diferente que você tem que fazer uma nova vacina, então as vacinas atuais, elas hoje em dia estão funcionando contra a variante, essa é a notícia boa, mas eventualmente podemos ter uma variante que essas vacinas não vão funcionar tão bem, e aí nós vamos precisar de novas vacinas, então a questão da variante é realmente muito preocupante, e coloca uma questão também que a gente está longe de conseguir fazer, que é a chamada vigilância epidemiológica, e nesse caso a chamada também vigilância genômica, o que significa isso? Significa que você tem que estar então coletando esses vírus de maneira geral em várias regiões do país e fazendo uma análise genética deles para justamente detectar as variantes, mas a gente não consegue nem fazer os testes para saber se a pessoa tem vírus ou não, então na realidade como é que a gente tem trabalhado? E aí os profissionais de saúde que tiveram no programa ontem, acho que colocaram muito bem, então na exaustão eles trabalham o paciente chega com as manifestações clínicas da covid e aí você segue daí porque o ideal seria fazer o que? O teste e aí fazer o teste na população geral aqueles 80% que são assintomáticos eles espalham o vírus sem perceber então essas pessoas deveriam ser também analisadas isso seria o ideal foi feito por exemplo na Coreia do Sul eles conseguiram fazer aplicativos no celular que colocam que conseguem detectar por quem você quem você se aproximou então se a pessoa aparece positiva as pessoas são avisadas de uma maneira remota então infelizmente é isso que a gente não está conseguindo fazer aqui no Brasil Renato hoje a gente conta com a vacina no qual a gente conta justamente a tal da chamada pela bolsonarista de vacina que é a Coronavac fruto da parceria do Instituto Butantan de São Paulo que é o maior produtor de vacinas na América Latina com o laboratório chinês Sinovac a gente tem também AstraZeneca como você citou aí fruto da parceria do Instituto Fiocruz da Fundação Fiocruz no Rio de Janeiro com a Universidade de Oxford que embora seja britânica é bom dizer a vacina é produzida em outro país asiático que a Índia e estamos agora depois de chegarmos a recusar ofertas de vacinas como a Moderna como a Janssen agora sobretudo depois do pronunciamento de Lula ele crescer nas pesquisas resolvemos e tudo para esse governo na eleição a reeleição no caso em 2002 a tentativa de Bolsonaro no dia seguinte aparece com o máximo discurso de Lula e passa a se apostar em vacina fruto também da pressão do setor financeiro banqueiros economistas e do próprio Congresso Nacional como eu disse aqui na abertura o presidente da Câmara Federal deputado Arthur Lira eleito presidente com apoio do governo Bolsonaro com apoio do Palácio Planalto explícito assinando sinal amarelo aos erros inúmeros erros cometidos na condição da pandemia você acha que isso deve acelerar esse ritmo de vacinação que continua muito lento no Brasil sim eu acho que 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 demorou né porque muitos empresários né não queriam fechar não queriam isolamento social que fizeram então caíram nessa armadilha do negacionismo né mas aí né perceberam que aí o que que acontece as pessoas começam a morrer à sua volta né as pessoas começam a ter covid à sua volta os seus familiares né os seus vizinhos então as pessoas infelizmente começaram a acordar ou melhor felizmente começaram a acordar infelizmente demoraram muito pra acordar então essa pressão eu acho que foi a grande a grande mudança que teve e aconteceu agora né nesses últimos dias né acho que é emblemático né depois da do pronunciamento né do do Lula você no dia seguinte o presidente apareceu de máscara quer dizer que infelizmente né e aí eu vou falar de forma geral né a classe política no Brasil só quer saber de reeleição só quer saber de se reeleger né de estar eleito né eles não estão muito interessados no que que eles têm que fazer entendeu então e aí o Brasil infelizmente não tem instituições né que funcionam então por exemplo entra o novo prefeito né tudo que todos os programas que existiam né no governo anterior são esquecidos e tudo tem que ser refeito olha o tempo que a gente perde né então isso é realmente lamentável eu espero que os políticos comecem a mudar né e passem a administrar né como a prioridade número um né o então é o mote agora aparentemente né é realmente vacinar a população né então foi muito importante essa reação né dos empresários e do próprio corpo político para pressionar o presidente né e a gente está vendo então essas transformações agora o que está sendo feito hoje tinha que ter sido feito há seis meses atrás oito meses atrás né o Brasil tem condição de produzir as vacinas e vai produzir né a gente tem duas grandes instituições que produzem vacina e fazem pesquisa que é a Fiocruz e o Butantan né é só liberar se a gente tivesse então feito comprado os insumos a gente já estaria muito mais adiantado então é realmente um absurdo né essa demora né então eu espero que aconteça logo né e que esse incentivo a vacinação continue eu falei aqui das vacinas com as quais a gente conta a Coronavac a maior parte um pouco da AstraZeneca falei da da Moderna da Janssen esqueci de citar a Pfizer que ofereceu alguns milhões de doses vacinas no Brasil Bolsonaro respondeu não gostou de alguns termos da oferta e os laboratórios tinham correr atrás do Brasil porque o Brasil tinha um grande público consumidor né não citei a Pfizer me corrijo e o professor Raul Palácio aqui me corrija aqui um comentário no streaming esse Putnik 5 da Rússia também foi aprovado pela Anvisa então aumenta o leque de opções né o problema Renato é que como você falou é que por inércio essa política dolosa de se atingir a imunidade de rebanho através de morte de milhares milhões de pessoas colocou o Brasil no final da fila né e o mundo inteiro quer vacina perfeito e a Covaxin desculpa só pra completar a relação a Covaxin ontem foi teve o visto negado pela Anvisa sim só pra completar então é é isso o Aloysio quanto mais vacina tivermos melhor né a as tecnologias utilizadas pelas diferentes vacinas né são obviamente diferentes né é a vacina chinesa né usa o vírus inativado que é a tecnologia né mais básica que tem então a primeira vacina lá produzida lá pelo Pasté né ela ela usava essa tecnologia então em teoria é a mais testada né e a de Oxford né a AstraZeneca Oxford ela ela é um pouco diferente quer dizer você já pega o vírus que causa uma doença né acho que é uma gripe no chimpanzé né e você insere então você altera o material genético né e ela passa então a colocar na superfície uma proteína que é do vírus que causa o Covid-19 né e e o outro extremo disso né é a a vacina da Pfizer que na realidade não usa nada disso a tecnologia completamente nova né que você na realidade injeta o material genético né então a grande vantagem dessa é que você pode mudar ela muito rápido porque você só muda uma molécula né que é o RNA então no final das contas todas as vacinas vão ser importantes obviamente que algumas vão imunizar mais e outras vão imunizar menos a gente ainda está aí com os resultados da fase 3 entrando na fase 4 que é quando você começa a imunizar a população toda e a gente só vai saber realmente qual é a mais eficiente depois né que muita gente tiver imunizada né daqui a sei lá seis meses um ano mas o ponto é qual independente da vacina né da Sputnik 5 ou Sputnik V né o importante é ter a vacina né enquanto nós não temos a vacina né o que que você vai fazer você tem que ficar isolado né então nada de encontrar com os amigos né muito menos sair pra tomar uma cerveja porque você obviamente não vai tomar cerveja de máscara né se você tiver que sair tem que usar a máscara né então tem que usar a máscara é sempre e saiu ou mesmo né teve contato com alguém ou andou em algum lugar diferente higieniza a mão né pra matar o vírus que tá na mão porque sem querer você vai tá coçando o olho e pode pegar o vírus assim né então o independente da vacina né o importante é ter a vacina e é nesse ponto né que a gente tá então batendo cabeça né a notícia aí do novo ministro né tentando trazer uma vacina que tá lá nos Estados Unidos em estoque que eles não estão usando porque eles não têm a liberação da Anvisa deles né me pareceu ser a melhor notícia né desse governo né desse novo ministro finalmente né estão realmente fazendo alguma coisa que vai ajudar né então traz o máximo de vacinas que a gente tiver né e que a gente consiga logo né ter os insumos pra produzir as vacinas aqui no Brasil eu tenho certeza né que depois que todo mundo no Brasil tiver vacinado né a gente tem que vacinar o pessoal dos países pobres porque senão né é o mesmo problema o vírus vai ficar circulando no globo né e as pessoas andam de avião né então daqui a pouco o vírus vai voltar então não vai ter jeito e aí eu tenho certeza que o Brasil vai fazer um trabalho ou pelo menos tem um potencial enorme pra fazer um trabalho importante pra vacinar né esses países mais pobres né como por exemplo né da América Central e né da própria América América Latina como um todo e do continente africano é bom lembrar que a África convive como lembra o Érico Abreu aqui com pandemia há muito tempo né inclusive vírus bem mais mortíferos por isso que eu o Sars-CoV-2 como o ebola né exato né o ebola foi a grande preocupação né porque o ebola é extremamente é infectivo né mata muito e mata de uma maneira horrorosa porque a pessoa né os vasos vazam o sangue né então sai sangue pela gengiva sangue pelos olhos deve ser uma coisa horrorosa horroros é isso e agora você vê o que faz por dentro né vômito negro né isso e agora por uma né uma sorte né é um vírus que não que não foi tão transmissível como esse que a gente está né que causa covid-19 é importante lembrar que essa síndrome respiratória aguda né ela aconteceu há uns anos atrás lá no no Oriente Médio e na Ásia né que foi o Sars-CoV-1 né que pegou bastante gente mas não chegou a se espalhar pelo mundo inteiro né e foi isso tudo que a gente achou que ia acontecer com esse com esse novo vírus só que esse né justamente né por suas características biológicas ele consegue se espalhar maravilhosamente bem entre os seres humanos né então a gente volta na questão dessa variação né gênica que pode produzir um vírus que é extremamente transmissível e eventualmente extremamente letal é só pra lembrar que aquela aquela epidemia não foi pandemia por óbvio do Sars ali em 2011 mais ou menos ela chegou também chegou também ao Brasil né ela chegou também ao Brasil tem casos de todos eles gerando pneumonia muito forte né ela chegou também ao Brasil e eu acho que eu sou um dos que pegou essa daí talvez o motivo de não ter pego é uma tese não tá não é conclusiva que as pessoas que foram atingidas por aquela primeira não pandemia mas epidemia do Sars elas desenvolveram algum tipo de anticorpos por ser vírus da mesma família né sim é a lógica da imunização do rebanho né que no caso da covid-19 causa essa quantidade enorme de morte né mas sem dúvida nenhuma Luiz esses vírus se eles são similares você acaba produzindo anticorpos né muito provavelmente que vão te proteger de outros vírus que são da mesma família né vamos colocar dessa maneira né porque esses vírus são classificados em famílias né e quanto mais próximos né famílias mais próximas né então esse tipo de imunização natural né ou pela infecção ela certamente pode estar atuando e possivelmente teve um esse componente importante e o interessante que a origem é sempre ali na na Ásia né na China principalmente e isso a princípio está intimamente ligado aos mercados que aparentemente eles estão acho que acabando que são os mercados de animais vivos né e de animais que pra gente é super exótico né mas que pra eles é parte do costume da cultura deles né igual a gente come arroz com feijão tem gente que gosta de comer bife de cachorro né então isso pode soar meio estranho um pouco de pangolim né então você imagina né e aí você acaba entrando em contato com novos vírus né isso tem uma relação muito grande né com aqui no Brasil a questão da Amazônia você imagina né certamente a diversidade de vírus na Amazônia né ela é deve ser a maior do mundo né e quando você vai lá e começa a desmatar você entra em contato com esses vírus e eventualmente um desses vírus pode aparecer né e você pode ter então essas epidemias elas estão aí né e elas foram previstas né já inclusive em artigos publicados já tem mais de década né então quer dizer apesar de toda a preocupação né e a propaganda né não vou colocar propaganda mas a divulgação né de que isso poderia acontecer aconteceu e agora está todo mundo dizendo que vai acontecer mais vezes então é muito importante que a gente se prepare né cara a gente tem que ter né a capacidade de gerar vacinas por exemplo no Brasil né e a gente tem tá aí as vacinas brasileiras estão começando a aparecer né vacinas realmente feitas no Brasil do zero né agora por que que a gente não detém essa tecnologia por que que nós não somos aí um Estados Unidos né uma Rússia né uma China por falta de investimento entendeu então é realmente muito difícil esperar que que a gente consiga apesar de todo negacionismo do governo dos governos né não vou só colocar o governo federal nessa nessa esfera né eu acho que isso tá espalhado pelo Brasil inteiro né houve sim uma valorização da ciência né e tá todo mundo querendo a vacina hoje em dia é principalmente depois que o Bolsonaro falou que podia tomar vacina então você vê como é que é importante você ter um líder qualificado né então é é é é isso tem que ter mais investimento em ciência tem que ter mais investimento né nessas instituições né que podem salvar a população brasileira 8h42 é fazer o último intervalo que se passa bem do tempo de fechar esse bloco vamos lá Nogueira vamos lá olha nós já conversamos tanto aqui nesse um ano e ainda acho né que é pouco claro sempre que puder a gente vai conversar mais com os especialistas mas eu já até decoro desculpa Luiz não 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 se for fazer pergunta não 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 vou fazer não só vou colocar umas datas aqui uns nomes depois a gente comenta até no próximo bloco se for necessário é o o SARS-CoV surgiu em 2002 depois em 2012 veio MERS que é a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio e agora em 2019 para 2020 o SARS-CoV-2 que é a nossa a nossa não essa Covid-19 então assim só colocando essas datas aí e depois confirmando com o professor se está correta essa mudança e como ele disse aí aí sim as nossas né P1 P2 N9 é aí essa essa variante essas variantes né verdade essas usam camisas camisas do CBF amarela igual o manifestante Bolsonaro impasseado pela intervenção militar Exatamente infelizmente lembrei daquele pessoal da vacina fazendo aquele protesto contra o cara querendo vacinar e o pessoal correndo da vacina rapaz é terrível infelizmente 8h44 pena que vidas né estão em jogo aí vamos ao intervalo oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar Clínica Proteus e de dumas baterias voltamos em instantes Clínica Proteus Clínica Proteus Clínica Proteus